Sou o Josué Carvalho aqui da Localiza Semi Novos. Para você que está assistindo aí a TV do carro, tenho essa oferta imperdível. T-Cross Highline 1.4 2020, um carro que FIPE é R$ 121 mil por apenas R$ 109,990. E não para por aí, aqui na Localiza Semi Novos você tem IPVA 2022 todo pago. Aqui você pode passar a entrada em 10 vezes sem juros. Aqui você pode dar o seu carro na troca porque aqui o seu usado vale mais. Vem, toma um café com a gente.